Nicole, muito obrigada, boa tarde para todos que nos acompanham. Isso mesmo, Nicole, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra um esquema de venda de decisões judiciais aqui no Distrito Federal e também no Mato Grosso e em Pernambuco. Nicole, esses policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão, ou seja, muita gente é envolvida. Para você ter uma noção, esse esquema envolve advogados, empresários, chefes de gabinete e todos eles agora estão aí na mira da Polícia Federal. Alguns desses mandados, Nicole, foram cumpridos na casa de um chefe de gabinete de ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília. Segundo as investigações, Nicole, esses envolvidos recebiam dinheiro de pessoas para poder favorecer partes em um processo, ou seja, em uma disputa judicial, alguém ia, pagava o valor para essas pessoas e aí o juiz dava ali uma causa favorável para essa pessoa que pagou. E não para por aí, Nicole, esse esquema também, essas pessoas envolvidas, agora estão sendo investigadas também por um suposto vazamento de informações sigilosas, incluindo operações policiais.